Mais uma dica a minuto pra você. Hoje eu vou ensinar a você fazer um shake de banana com baixa caloria. Ó, você vai pegar uma banana, se você quiser pode colocar ela no congelador, ela congelada fica melhor ainda, tá? Duas colheres de sopa de leite em pó, ó, deixa eu colocar aqui, de leite em pó, duas colheres de sopa, tá aquele leite bem magrinho, tá? Duas colheres de adoçante, lógico, tem que ser adoçante, se quiser colocar açúcar, tudo bem, mas é adoçante, gelo a gosto, tá? E duas colheres de sopa de leite de coco, ó, bem congeladinho também, tá? O leite de coco, então a gente vai bater tudo isso aqui, ó. E tem que ficar cremoso mesmo, é um shake, olha aqui. Olha como vai ficar isso aqui, gente. Que delícia, com baixa caloria, quem faz academia, é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.